E aí gente, tudo bem com vocês? Olha só, tamo começando aqui um quadro super bacana aqui Que a gente vai tá fazendo, que é sobre as composições Eu vou tá falando pra vocês algumas composições e como elas foram feitas Hoje eu vou tá falando da música Enxaqueca Turma, a música Enxaqueca é uma composição minha, do Juliano Tchula E essa música tem uma história bem bacana, gente Foi o seguinte, aqui em Goiânia mesmo, lá na casa do Juliano Tchula A gente começou a fazer essa música, comecinho Quem quer esquecer, não falar Começou a escrever e fomos até o pré-refrão dela A gente não fez o refrão e a gente ia meio que deixar ela dentro do baú A gente tava montando repertório pro nosso novo EP E ela meio que ficou esquecida E aí lá a gente gravando as guias lá pro nosso maestro Bigaí Gravando as guias das músicas e tal, grava ali, grava aqui Eu viro pro Juliano e falei assim Mano, é aquela música nossa lá que a gente...